Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Funtinelli e sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje é uma aula muito especial. Gente, eu fiz super rapidinho para não ficar cansativo para vocês. Então eu acho que eu falei um pouquinho acelerado. É um projeto de vários youtubers apaixonados por biscuit, assim como eu, e é o projeto dos vilões. Sim! A gente sempre faz as princesas, os heróis e por que não os vilões? Então vai estar uma aula mais bacana que a outra com técnicas bem legais e com personagens que normalmente a gente não se vê por aqui. A peça que eu escolhi foi o Coringa. Muito legal, eu adoro o Batman. Eu vou fazer o Batman ainda nesse estilo de chaveirinho para o Murilo. E eu fiz o chaveirinho, gente, olha que coisa mais linda! Eu amei o resultado, olha que fofo! É daquele estilo com a cabeça mais quadradinha, ficou bem legal e eu não gosto de coisa muito assustadora. Então eu fiz assim, ó, com uma carinha de bonzinho, tá vendo? Ele tá... Ele tá meigo! Mas se você gosta de uma carinha mais assustadora, é só modificar na hora da pintura aí, deixar ele bem malvado. Gente, pra fazer o chaveirinho, as pedrinhas, o mosquetão e a agulhinha que a gente usa pra não enferruja o biscuit, tudo vocês encontram lá na lojinha do Diego Oliveira, tá bom? O link do canal dele tá aqui na descrição, então corre lá pra vocês verem muitas coisas legais que tem por lá. Ah, gente, não pode esquecer que as massas utilizadas foram as massas para biscuit Raquel Fontenelle. Eu utilizei a cor verde limão no cabelo e pra fazer o corpinho dele eu utilizei o violeta. E eu adorei o resultado, achei que ficou bem bacana. E a pele que eu sempre utilizo, que vocês sempre me perguntam, é a cor pele boneca das massas para biscuit Raquel Fontenelle, tá bom? Olha, mais uma vez pra vocês verem. Gente, é uma técnica bem rapidinho e que dá pra usar pros heróis também. Então assim, usando essas técnicas, vocês podem modificar as características, cor de cabelo, cor de roupa e fazer todos os heróis nesse estilo toy art, que é esse cabeção quadradão e o corpinho bem pequenininho, tá bom? Ah, eu quero contar pra vocês qual é o meu livro de cabeceira no momento, gente, eu tô adorando. Ai, olha que máximo! É a Senhora do Jogo, do Sidney Sheldon. Gente, é maravilhoso. Ele é continuação do livro Reverso da Medalha. Então eu super indico vocês a lerem primeiro o Reverso da Medalha e depois lê ele. É... Conta a história de uma família, as lutas deles. Gente, é bem legal, não vou contar o livro, tá? Mas é muito bacana, bem interessante. É... Enfim, leiam, leiam e depois me contem. Já leiam? Me conta se gostou, se é o estilo de livro que vocês gostam, tá bom? Eu gosto, assim, de bastante títulos diversificados e eu leio de tudo um pouquinho. Então, tô curtindo. Ah, e outra coisa, vocês perceberam que eu não estou de preto no vídeo? Estou tentando sair um pouquinho do preto, do azul escuro. É um vestidinho mais clarinho. Tem um pouquinho de azul escuro? Tem. Mas é mais clarinho. Tô tentando sair e ficar mais, né? Mais colorida. Aos poucos, né, gente? Ah, claro sim, por que não? Aliás, gente, eu percebi que é o maior mito que preto emagrece. Eu fiquei comparando algumas fotos de algumas pessoas de preto e de branco. De branco é bem mais charmoso. Confia em mim. E aí, quer aprender? Já falei pra caramba? Então bora lá, vem comigo. Pra começar a nossa peça, nós vamos precisar de 22 gramas de massa na cor pele. Essa aqui é a cor pele boneca das massas Raquel Fontenelle. E nós vamos fazer a cabeça de massa maciça, tá? Sem bolinha. Então eu faço um rolinho e eu vou achatando, porque eu quero fazer um quadradinho. Então eu achato todos os quatro lados, em cima e embaixo, até ficar o quadradinho bem bonitinho. Eu sempre uso a bancada como referência e aí ela vai dando forma à cabeça e fica quadradinho. A gente vai fazer duas bolinhas de cor pele, é que não tem nem medida, é bem pequenininha e vai muito do gosto, tá? De vocês, pra fazer a orelhinha. Então vamos posicionar na lateral e apertar com o pincel modelador, dessa maneira. E vamos reservar pra ficar bem durinha essa cabecinha. O ideal é de um dia pro outro, pra gente voltar a trabalhar com ela. Pra fazer o corpinho, nós vamos precisar de 6 gramas de massa. E aqui, ó, eu já fiz um rolinho e só achatei, tá? Então eu fiz o rolinho, achatei. Eu tô fazendo assim pra ela ficar bem rapidinho, tá? Pra vocês não ficarem cansadas de mim. Eu corto bem no meio e até o meio esse rolinho, vou abrir, aqui já vai formar a perninha dele. E a perninha eu vou afinar. Então, ó, eu abro e vou girar cada perninha. Que girando ela já vai afinar e já vai tirar a marca de tesoura aqui do meio, tá? Se precisar, aqui dentro, ó, dá uma abalada aqui e tira a marcação, tá? Deixa bem bonitinho. Aqui o meu tronquinho achatou, então eu vou dar uma alongada nele. E vou deixar essas duas perninhas da mesma largura, tá? Nessa hora, vocês podem vir aqui, ó, e marcar tanto a barriguinha como o bumbunzinho, tá? Pra ficar mais gordinho, mais charmosinho. E aí vai cortar pra formar a perninha. Tira a marcação da tesoura aqui de baixo. Esse roxo é a cor violeta das massas Raquel Fontenelle, tá? Fica perfeito pra fazer o coringa. Olha, fica dessa maneira. Vamos precisar de meia graminha de massa. Pra cada bracinho, eu fiz um rolinho. E com a ponta do pincel modelador, eu vou abrir, ó. Abro os dois. Vou pegar duas coxinhas. Aqui eu nem pesei, porque são bem pequenininhas. Da massa pele boneca. E vamos colar com cola branca, tá? Aqui eu nem tô passando, mas vocês passem cola branca da Tec Bond. E cola a mãozinha. Desse jeito. E aí nós vamos colar no corpinho agora. Gente, eu vou pegar a minha aqui. Eu coloquei num tubinho pra facilitar, porque eu tava usando aquela grandona de meio quilo que eles me enviam da Tec Bond, ó. Passa um pouquinho aqui na mão. E a gente vai colar o bracinho. Aí aqui vai ser a posição que vocês quiserem, tá? Eu fiz ele com o bracinho aberto. Então, eu colei assim, bracinho aberto. Com cinco graminhas de massa, eu fiz uma coxinha e achatei essa coxinha. Bem achatadinha. E aí aqui, ó, eu vou fazer a gola do terninho. Então, eu vou cortar um V de cada lado, ó. Vou cortar e vou mostrar pra vocês. Gente, é bem fácil. E como é um chaveirinho, e serve pra lembrancinha também, fica um jeito bem facinho e prático da gente fazer. Ó. Então, eu cortei os dois Vzinhos. E agora, no meio, eu vou vir e vou cortar reto, ó. E deixar uma pontinha grudada. E eu abro, ó. Tá vendo? Já fez a gola. Gente, isso é maravilhoso! Super prático. E a gente vem aqui e vai colar no corpinho. Como ela tá bem molhadinha, nem uso cola, tá? Só aperto, ó. E bem na emenda aqui do braço. Então, colo e aperto e já fica a gola. Olha que sensacional! Perfeito! Fiz um lacinho. Esse aqui é o verde limão. Fiz um lacinho com ele, ó. Venho aqui e colo pra formar a gravatinha. Dessa maneira. Tá vendo? Já fica super bacana. Pro pezinho, é duas coxinhas de meia graminha também cada uma. Vai passar cola branca e vai colar embaixo, ó. Se vocês forem usar como lembrancinha e não como chaveiro, esses pezinhos, eles têm que ficar bem sustentados. Então, vocês têm que vir e forçar bem aqui, ó. Na bancada, deixar bem retinho pra ele parar em pé. Ó, tá vendo? Se ele fosse ficar de pezinho, assim. Já tá parando. A gente deixaria secar. Coloca um arame aqui ou um palito de dente. Deixa secar. Depois coloca a cabecinha. Tá bom? Super prático. Gente, olha, pra fazer lembrancinha. E dá pra fazer tanto os vilões como os heróis, né? Então, a técnica é a mesma. Vocês só vão mudando a característica de cada um. Pro cabelo, a gente vai usar o verde limão também. E a mesma quantidade de massa que a gente usou na cabeça. 22 gramas. Gente, eu quero gravar rápido, pra não ficar cansativo. E aí eu fico falando que nem uma doida, né? Vocês têm que colocar o vídeo, sabe? Naquele modo lento. Pra poder acompanhar a doida aqui falando rápido. Então, eu sovei e vou abrir essa massa o suficiente pra vir de orelha a orelha. E vou deixar um excesso aqui, ó, mais gordinho, pra fazer o topete. Então, na hora de abrir mesmo, ó, eu já abro e deixo aqui fininho. E aqui eu deixo gordinho, tá? Tem que ser o suficiente pra, ó, vir aqui de orelha a orelha. Ó. E vir até a testinha, tá bom? O meu aqui não está seco. O certo era essa cabeça estar totalmente seca, ó. Porque a gente começa a mexer, ela começa a se espalhar, né? Então, vocês deixam secar aí de um dia pro outro, tá bom? Geralmente, os coringas que eu vi, eles têm um V aqui na cabeça. Então, nesse excesso que a gente deixou aqui mais gordinho, ó. Eu já vou vir aqui com o dedo e vou fazer um beliscadinho. E vou descer, ó. Tá vendo? Eu fiz um V e vou descer esse V agora pra testa, ó. Tá vendo? Já vai formar o cabelinho dele. Aqui eu tô com bastante cuidado, porque... Porque tá tudo molhado. Era pra tá seco. E aí vocês vão ajeitando e grudando essa massa todinha na cabecinha, tá bom? E o cabelinho dele fica assim. Eu vou pegar uma estequinha de agulha. Deixa eu ver onde tá a linha. Achei. E a gente vai fazer a marcação do cabelinho, tá? Então, aí agora vai ser bem a gosto, ó. Vocês vão vir marcando. Eu sempre pego do centro pra fora. Então, vem fazendo V, ó. E vou marcando todo esse cabelinho. Se vocês não quiserem marcar, quiserem deixar o cabelinho inteiro, pode deixar também. Fica super bonito. Tem alguns estilos, alguns topos que eu faço que eu não gosto de marcar o cabelo, tá? Mas nele aqui eu acho que vai ficar bem legal. E aí, ó. Marquei toda a frente. Sempre partindo do centro. E agora a gente vai continuar aqui pra trás, ó. E se encontrar no centro também, tá? Assim. Ó. Por que que eu não tô usando a estequinha de faca ou a gravatinha? Porque nesse caso, eu quero marcações maiores, tá? Mais grossas e mais fundas. Não quero que corte, eu quero que marque. Então, a estequinha de agulha ou uma agulha de crochê faz muito bem o resultado que eu quero. Ó. Ficou assim. Agora a gente vai colar na cabeça. Eu preciso achar um pedaço de arame aqui, gente. Só um tempinho e eu já volto. Um pedacinho de arame galvanizado. Eu vou passar cola. Vou colocar no corpinho. E vou passar cola na parte de cima e colar a cabeça, tá? Ó. Gente, ficou muito fofo. Ai, meu Deus. E aí vocês vão posicionar a cabecinha. Deixa eu dar uma ajeitadinha na gravatinha aqui. Eu quero ela mais assim pra cima. Vou dar uma marcadinha. Olha que coisa mais fofucha. Se vocês dobrarem o tamanho, vocês conseguem fazer peças maiores, tá? Nesse mesmo estilo. Não esqueçam de deixar o corpo secar bem e a cabeça secar bem, tá? Pra fazer o olho, eu vou fazer no estilo do toy mesmo. E é um olho preto redondo, tá? Aqui eu vou usar essa estequinha aqui e vou fazer duas pintinhas de olho pretinho. E aí se vocês quiserem algo mais assustador, vocês caprichem na maquiagem dele. Eu borrei o olho, parabéns. Depois eu tiro. Ó a bagunça que eu faço. Já contei pra vocês que eu saio assim na rua, né? A mão toda manchada, pincel no cabelo. Aí. Quando tiver bem seco, aí a pessoa vai arrumar e caga mais, né? Olha o que eu fiz na mão, gente. Pelo amor de Deus. Será que é só eu que sou assim, toda espaventada? Deixa eu pegar o encinho. Olha isso. A pessoa tenta ser delicada, mas não consegue. Nossa. E o preto estraga, né? E faz um estrago bonito. O vermelho da boca, vocês têm que pintar quando tiver bem seco. Que vocês conseguem fazer com caneta, tá? Esse tipo de caneta aqui, ó, vocês conseguem pintar de boa, mas se o biscuit tiver seco. Com o biscuit molhado, só pincel e tinta. Então, eu vou fazer aqui só pra vocês verem, mas eu prefiro fazer quando tiver seco. Porque a caneta a gente tem mais, né? Mais firmeza na mão. Opa! Tá tudo molhadinho. Eu vou escolher fazer aquela boca bem comprida. Então, primeiro, ó, eu vou fazer um risco de olho a olho. Silêncio, porque eu estou concentrada. E aí, vocês vão escolher o modelo da boca, tá? Se vocês querem ela mais assustadora, mais sorrindo. Eu vou fazer ela sorrindo e o cantinho um pouquinho pra baixo. Pra ficar meio assustador. E no meio, a gente vai desenhar o lábio. Então, no meio, a gente aumenta um pouquinho isso aqui. Tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar parecendo um beijinho, né? Um batonzinho. Então, faz meio irregular, assim, pra ficar bem assustador, tá? Ó, ficou bem legal. Pra destacar esse lábio, vocês podem vir com a tinta preta. Gente, minha tinta preta tá toda zoada, toda seca. E fazer no meio, ó. Um risquinho bem suave. Ó. E aí, vai do gosto de vocês, tá bom? Então, ele é uma mistura de palhaço, meio, né? Macabro. Então, a maquiagem fica legal. O rostinho, eu fiz na cor pele bem clarinha. Eu misturei o meu pele boneca com o branco. Mas vocês podem fazer branco, tá? Porque o rostinho dele é bem esbranquiçado. Uma coisa que eu vou fazer quando secar, quando secar até a tinta aqui que eu pintei pra vocês, eu vou pegar o giz pastel branco e vou dar uma esfumada nesse rosto todo. Então, eu preferi fazer assim do que fazer com a massa branca. Mas vocês podem fazer com a massinha branca, que vai ficar super legal também. Olha que bacana! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Técnica super facinho, maravilhosa pra fazer em produção. E aí, pessoal? Curtiram a aula? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar um like pra mim no vídeo. Deixa seus comentários aqui embaixo. E me siga em todas as redes sociais. Eu estou como Raquel Fontenelle. Espero vocês no Instagram, porque lá eu gravo o story todos os dias. Então, vem conferir o que eu ando aprontando aqui no ateliê. Muito obrigada por assistirem. Não esqueça de se inscrever no canal. Beijos criativos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!